Olá, você tudo bem? Eu sou o Augusto Mota e você está na Sessão 4. E um dos comentários que mais recebi sobre esse novo filme de Dragon Ball Super é... Augusto, esse filme é canônico? Onde ele se encaixa na história do anime? É antes ou depois da saga do sobrevivente Granola? Bom, se essa era uma dúvida que tu tinha, pois saiba que ela acaba hoje. Mas antes, like no começo do vídeo para fortalecer o canal. E se você é novo por aqui, seja muito bem-vindo e já se inscreva. Assim você não perde sempre que tem vídeo novo. Feito isso, então se liga aí. Galera, antes de tudo, não precisamos ser um gênio para saber que esse novo filme será canônico. Isso já foi mais do que confirmado tanto pelos criadores, como também no trailer, que deixou claro o envolvimento do Akira na obra. Assim como no filme do Broly, esse também terá sua conexão com o anime. Mas a pergunta que fica é, onde e como essa conexão será feita? No filme do Broly, fica claro que ele se passa logo após o Torneio do Poder. Inclusive, Goku faz até uma citação desse torneio no filme. O que já foi revelado pelos criadores e pelos trailers é que o filme avançou no tempo. E essa informação foi dada de duas formas. Primeiro, visual. Isso porque, com o aparecimento da Pan mais crescida, deixou mais do que claro que esse filme acontece alguns anos à frente. Segundo, é que os próprios criadores revelaram o espaço de tempo onde esse filme se encaixa. Akyo Yoko, o produtor executivo da Shueisha, disse que esse filme fica entre Dragon Ball Super Broly e antes do 28º Torneio de Artes Marciais, aquele que Goku luta com o Ubi. O que resta saber agora é, qual é o ano exato que esse filme vai se passar antes do 28º Torneio? Os mais atentos já tiveram essa pergunta respondida com o lançamento desse último trailer. Não sacou ainda? Veja só. Em um vídeo passado, eu comentei sobre a biografia dos vilões desse filme. Mas além dos vilões, galera, tivemos também a biografia dos mocinhos. E entre eles, tivemos a da Pan, que é a estrelinha desse filme. Onde diz o seguinte, essa é a Pan, a primeira filha de Gohan e Videl. Apesar de ter 3 anos, ela treina com Piccolo e mostra o vislumbre de seu potencial. Sabendo que a Pan nesse filme terá 3 anos, galera, a matemática agora ficou fácil. Seguindo a cronologia de Dragon Ball, a Pan nasceu no ano 779. O que significa que esse filme acontece 3 anos após essa data, isto é, 782. Como o produtor disse que esse filme se passa antes do 28º Torneio, E o 28º Torneio, seguindo a cronologia, acontece em 784. Significa que esse filme vai rolar entre os anos 782 e 783. Ainda dentro dos 10 anos após a morte de Majin Buu. Conseguiu acompanhar? Mas Augusto, isso significa o que? Vai ser depois da Saga Moro ou da Saga Granola? Galera, simples. Depois dessas duas sagas, isso mesmo. Até porque ambas se passam em 780, que é o momento atual de Dragon Ball Super. E dá pra explicar isso de forma visual. Veja só. No final da Saga Moro, Mangá 67, os Guerreiros Z fizeram uma confraternização no pátio da casa do Mr. Satã. E olha só a aparência da Pan nesse período. Bem diferente dessa do filme, não é verdade? Aqui, ela tinha um ano, galera. Além disso, o próprio Dendê ainda era pequeno na Saga Moro. Lembrando que esse novo filme o revelou bem mais crescido. Olha só a diferença da Saga Moro pro filme. Além disso, galera, o tempo entre a Saga Moro e Granola não parece ser muito. É quase que imediatamente. Pois o mangá diz o seguinte. E por algum tempo, a paz no universo reinou. Portanto, sim, galera, o filme Dragon Ball Super Super Hero se passa após a Saga Granola. Mais precisamente, dois anos após os atuais eventos do mangá. E o que isso significa? Que o anime também pode voltar em 2022. Contando aí a história de Moro, Granola, até chegar no filme. O mangá já está no final da segunda saga, então, material pro anime, eles têm de sobra. Bom, mas me diz aí se essa dúvida que você tinha já foi respondida. E se gostou, é claro, deixa o like e compartilha com aquele amigo teu que é apaixonado por Dragon Ball. Mais uma vez, muito obrigado você que ficou até aqui. Um grande abraço, falou, valeu e até o próximo vídeo. Fui! Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. E aí